Este ano, o Natal trouxe sete novos habitantes para se juntarem aos 60 que se encontram em Munhotelo, uma pequena aldeia espanhola. Durante a pandemia, algumas famílias ficaram sem teto e a Fundação Madrina estendeu-lhes a mão, relocalizando-as na aldeia de modo a repovoar a zona. É o caso dos colombianos Nalibi e Juan, que têm quatro filhas. Graças à deslocação para Munhotelo, evitaram que os serviços sociais retirassem a guarda de uma criança. Quando me disseram que tinha de ir para a aldeia, não me importou o estado da casa. Desde que pudesse estar com a minha filha num lugar onde não me molhasse, em que não tivesse frio, não me importava. Nancy fugiu do Peru para a Espanha com três filhos porque temia pela segurança da família. Como refugiada, não imaginava que a pandemia a deixaria sem trabalho e sem o pequeno quarto de 4 metros quadrados que dividia com os filhos por 350 euros em Madrid. Temos uma sala, uma sala de jantar ampla, uma casa de banho. Estou contente. Acima de tudo, gosto do calor humano. Em Madrid, as pessoas são muito frias. As madrinhas da Fundação tratam de tudo para que não falte nada às pessoas que ajudam durante alguns meses. Oferecem comida e ajudam na procura de trabalho. As pessoas estão a tentar ajudar. Penso que houve pessoas que lhes ofereceram cobertores, roupas e alguma comida. A rede de madrinhas encarrega-se de convencer, vizinho a vizinho, das vantagens do repovoamento com as centenas de famílias que se encontram na cidade. Antes da pandemia, os números eram uma, duas, três, quatro famílias por mês. Agora são quatro famílias por dia que estão sem teto e vêm com as malas e com os bebês recém-nascidos. Algumas mulheres estão grávidas e já na rua. Carolina e Cristiane estão numa lista de espera. Os jovens administrativos ficaram no desemprego e a pandemia tornou tudo ainda mais difícil. A filha do casal nasceu durante o confinamento e a avó materna não estende a mão nem à filha nem à neta. Não me dá de comer e essa é uma das razões porque bati à porta da fundação, para ter algo de comer. A minha filha também não tem comida, por isso tive de vir até aqui. Com este projeto, a Fundação Madrina espera que as filas para a comida não se convertam nas filas dos sem teto. De acordo com a fundação, no primeiro semestre de 2021, metade dos novos povos espanhóis ficarão sem teto.